Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom se não tiver a de ficar, querida, porque hoje nós vamos cozinhar junto aqui. Eu ia fazer uma receita, por seja, uma receita diferente de hoje, uma receita que eu achei na internet, que nós precisamos testar urgentíssimo, fubá. Mas só que aconteceu um negócio que hoje é dia 12 que eu tô gravando esse vídeo e é feriado. Diz que é bem boneco, peguei o carro, fui de carro porque tá chovendo, mas tá um toro da água lá fora. Fui bem boneco lá de carro, diz que a hora que cheguei na porta do mercado tava fechado, daí que eu lembrei que era dia 12, não dá um desgosto, coloquei um pouco de óleo aqui que eu já tava preparando arroz e quando eu vou fazer no começo do vídeo aqui com vocês? Pois teve uma vez que eu tava indo na escola, fubá. Tem boneco de mochila na escola, a hora que chega na porta da escola era feriado, já aconteceu com vocês? Ai, meu Deus do céu. Eu sei que eu tava descendo na rua, todo mundo olhando estranho pra mim, falei, será que eu tô cagado, né, que a turma tá olhando pra mim daquele jeito? Cheguei na porta da escola, feriado, mas queimou a minha cara, ai que vergonha. Deu mais vergonha ainda de voltar pra casa, sabendo que eu tava com a mochila nas costas, daquela hora que eu desci que eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Deixa eu tacar o sal aqui. Um, dois, três, quatro pitadas de sal. Cinco pra não dizer. Que foi, Revoada? Que foi, Revoada? Revoada tá aqui. Ai, que bonitinho. Olha lá, olha a carinha dele. Ai, que belezinha. Eu tô cozinhando aqui. Bom, lavar a mão que já pegou no cachorro, né? Colocar o arroz aqui. Fazer um pouquinho mais, que esses dias chuvosos, frios, dá mais fome na gente. Não dá, gente do céu? Não é só eu que fico com mais fome? Vou colocar água aqui. Um, dois, três copos d'água. Vou pôr esse temperinho de arroz aqui, que isso aqui é uma benção na minha vida. Que é pra um gaio, gente do céu, que você nem imagina. Muito mais fácil, facilita a vida da dona de casa moderna. Dá uma mexida aqui agora, só pra misturar os ingredientes. E beijo, beijo. Bom, gente, então, enquanto eu vou cozinhando aqui, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva pra ajudar esse canal a crescer. Quem tá assistindo aí, tá à toa. Não custa se inscrever, credo. Pra que um arruindado dessa que não vai se inscrever? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular do 6. Cadê o cabo da panela, senhor? Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos preparar o almoço comigo, boba? Aproveitar pra preparar essas batatas que tá brotando ali na gaveta da geladeira. Faz dia que tá ali. Até macia a batata. Pareceu uma batata de pelúcia. A gente não pode perder, né, fubá? Tá tão caro as coisas hoje em dia. Não dá pra perder. Bom, uma batata descascada, vou descascar a outra também. E dá uma picada, fubá, que eu quero preparar um purê. Eu acho que purê foi inventado por alguém que é banguelo, né? Alguém que tava desprovido da arcada dentária, precisava mastigar, mas não tinha como. Daí fala assim, ah, vamos fazer purê, né? Purê, se você não puder mastigar, você chupa o purê. Só pôr na boca, dá uma maciada com a língua na gengiva e engole. Vou tacar aqui agora, chasquear um pouco de sal também. O pior que eu cortei a ponta do dedo, tá com a ferida pererecando. Pega no sal, pega no tempero, pega no vinagre. Uma ferida que, sabe? A pontinha da ferida tá até desmeiçada, assim, ó. E deixar ali no fogo enquanto cozinha. Ai, tava um cheiro de gás de cozinha aqui. Eu falei, mas será que tá aberto o bujão? Boiei ali, não tava aberto. Mexi nos negócios do fogão, não tava aberto. Aquele fedor de gás de cozinha. Fiz que eu olho pro lado, revoado, olhando pra cima. Você já imagina o que a revoada fez, né, querido? E em vídeo de receita tá falando umas coisas dessas, mas acontece. Eu sou novo na vida cachorrística. Ô, meu Deus. Deixa eu descascar essa cebola agora. Vocês perguntam pra mim se eu não como feijão. Eu como feijão, mas eu trago feijão da casa da mãe. Só como feijão importado de lá, que em casa eu nunca fiz. E o medo de estourar a panela de pressão, ficar essa cebola aqui, é bom que se chegar alguém pra mim cobrar uma hora dessa, eu já faço a cara de choro, né? Se bem que não vai vir cobrar que tá chovendo. Só se a pessoa vindo e bota cobrar eu. Para um barco na frente de casa ali, buzina. Na hora que eu vou ver uma cobrança, cobrança marítima. Cebola tá picada, deixa eu picar um pouco de aio também. Que eu gosto das coisas benzidas no aio. Fica mais saboroso, né, fubá? Peguei esses três dentinhos, deixei 10 segundos no micro-onda. Olha como que descasca rapidinho. Aprendi na internet. Olha lá, ó. Descasca na hora. Fala, a internet às vezes não é só bombageira. Às vezes ensina algumas coisas que presta também. E vamos picar esse aio aqui também. Rodelinha mais domininha, só pra não deser. Agora que a panela já tá esquentando aqui, vou jogar um pouco de azeite, como estamos, né? Cozinhando com azeite, querida. Tô me sentindo a Isadora Regina. Pôr a cebola aqui pra fritar. O aio não, só cebola. Parece que tu tá esquentando esse fogãozinho. Xé, olha lá. Ai, gente do céu. Será que pifou meu fogãozinho? Meu velho e fiel fogãozinho de guerra. Ah, mas ela é a de esquentar. É já que esquenta. Quando vai esquentando aqui, já dá uma picada na carne. Essa carne tá tudo congelada. A mãe deu pra mim de presente, dois bifinhos. Ela falou assim, ai, leve lá pra você, filho. Eu falei, eu levo, mãe. Tô aqui com a minha carne. Olha, tá um pau de dura. Vai, caiu. Zóio. Deve ter algumas loba aí que não podem ver carne cruda, que já tá querendo. Vai, caiu meu bife? Pobre é uma tristeza. Quando não senta mosquito no bife que tá fritando, cai porque alguém ficou olhando. Nó, picada aqui, que é pra ajudar a render o bife. Olha lá, não há de ser nada. O que foi, voada? Dá uns pedacinhos pra ele de ação. Tá aqui, ó. Carninha. Já comeu. Agora que já tá amarelando, deixa eu pôr o ai aqui também, pra dar uma fritada junto, né? Nossa, mas já tá cheirando gostoso. Gente do céu, você nem imagina. Olha, o vidro tá tudo embaçado lá fora pra cada chuva. Tá parecendo aqueles filmes de antigamente na minha janela. Vamos dar uma fritada boa aqui também. E na época que eu trabalhava no restaurante, querida, uma vez fui pra Sorocaba, peguei emprego num restaurante que fazia marmitex. Cheguei lá, era pra eu fazer a salada. Não sabia cozinhar, mas pra picar as coisas eu sabia. Tirando a cebola, que eu já contei pra vocês, porque uma vez eu piquei a cebola com casca, a mulher xingou eu. Mas depois eu aprendi a picar a fubá. Mas eu cheguei lá, que era pra fazer 60 saladas. Depois de dois meses, eu tava fazendo mais de 120. Não tava dando conta do recado mais. Daí chegou uma hora que a mulher mandou embora. Falou assim, você não tá dando conta do recado, você precisa ir embora. Mandou embora a fubá do céu. Pesca e serviço bom. A gente comia no serviço, dormia no serviço. Eu ia lá na segunda-feira, só voltava na sexta pra casa. Foi lá que eu criei minha barriga. E eu não queria saber de arroz e feijão, não. Era só mistura. Mas eu virei um guaru de tão barrigulo que eu fiquei. Depois a mulher mandou embora, voltei pra realidade. Emagrecer de novo, mas a barriga tá aqui comigo fiel. Depois de tantos anos, querida. Tem uma coisa que não me abandona na minha barriga. Não consigo de jeito nenhum de se livrar dela. Colocar um pouquinho de sal aqui também, só pra dar uma temperadinha. Um pouco de aio pra poder arder a beira. Um pouquinho de páprica. Nem sei se combina, mas tô colocando, que eu sou desses. Colocar as carninhas aqui, pra coisar junto. Ai, ah, deve ficar gostoso, né? Como que não fica gostoso uma receita dessas? Agora, não sei se vai em água ou não vai uma hora dessa. Será que vai? Colocar só um pouquinho de água aqui, senão vai torrar. E vamos tampar, né, fubá? Deixa aqui cozinhando. Por isso, eu vou abrindo esse milho aqui, que eu vou colocar milho também, que é pra ajudar a render, né? Da sustância, vocês viram que é... Dois bifinhos madros que eu coloquei ali. Então precisa pôr ingredientes pra ajudar a render. O bife é só pra dar um sabor. Esse abridor aqui eu peguei na China, gente do céu. Uma das poucas coisas da China que funciona. Tem vídeo aí no canal, deu uma fuçada, o que vocês acham? É, só porque eu falei que funciona e tá louco. Ah, não, mas abriu. Agora, fubá, que já deu uma cozinhada aqui, eu vou colocar um pouco de milho, bem gostoso, pra alimentar a galinha que existe dentro de mim. Três cuilleras, aliás. Que é uma galinha peituda de granja, daquelas brancas enormes. Vou pôr um pouco de ervilha aqui também. Tá ali no freezer faz dia já. Já ajuda na sustância, né? Prefiro essa aqui congelada, porque aquela enlata, pra mim é ervilha podre. Mais um pouquinho de cheiro verde. Dá mais um tchan. Mexer aqui e deixar apurar. Que é já que fica bem gostoso. Pronto, acho que agora é só secar a água. Já tá no ponto, fubá, pra comer. Tá um cheiro gostoso, você nem imagina. Agora arde o purê, gente do céu. Vou colocar aqui, já a batata já tá escorrida. Vou amassar ela, colocar a manteiga, né? Deixa eu pôr um pouco da manteiga. Ajudar a engraxar. Um pouquinho. E eu vou fazer, fubá, uma lombreguice. Eu vou pegar aqui um pozinho de miojo. Ah, e esse é de queijo, eu acho. Eu acho, bom, não sei. Vou colocar aqui. Pra dar um sabor no nosso purê. Será que vai ficar gostoso? Tomara, fubá do céu. Tomara. Se ficar bom, você já faz na casa com vocês aí. E amasse. Veio na minha cabeça agora. Falei, eu vou colocar esse pozinho que tá ali na geladeira. Vai que fique bom. Que eu uso pozinho pra pôr na pipoca, né? Mas nada como um purê de miojo. Pronto, amassei bem aqui. O cheiro tá delicioso desse purê, fubá do céu. Ai, será que tá gostoso? Eu queria experimentar pra acertar o sal, mas não vou experimentar, vou deixar pra experimentar junto com a comida. Porque agora já tá pronto, né? Então eu vou levar ozinho preto aqui pro meio, não sei o que que é. Que será não? Ah, se for bicho é a proteína. Sei lá do que se trata. Bom, vamos montar o prato agora pra não ir ver se ficou gostoso. Ó, o arroz tá prontinho também. Deixa eu desempelotar, porque senão depois vira um tijolo. Não há quem desgrude esse arroz. Ai, tá bem sortinho. Fala, essa panela aqui é uma mãe. Essa é uma mãe e aquela fritadeira ali, a airfryer é uma tia. Bom, vamos montar o prato aqui. Colocar um pouco de arroz. Só um pouquinho, como quem não quer nada, né? Ai, hoje eu tô com fome, Jesus do céu. Só um pouquinho, só não adianta. Colocar um pouquinho do nosso purê de miojo. Ai, que bonito. Só não conforme esses carocinhos pretos que que tá comendo. Deve ser tempero. Então o maior que seja tempero. Vou ia ver se tempero não tem perninha, porque já viu, né? Tá louco de bonita. Uma carne viçosa, florida. Uma carne com sustância. E olha que prato mais bonito do mundo, fubá do céu. Se fosse em restaurante, ia colocar até uma folha de arruda aqui pra enfeitar. E vamos experimentar aqui então, fubá. Vou pegar o arroz primeiro. Assoprar, se não grudar no céu da minha boca. Eu saio correndo e gritando que eu acadei nessa casa. Que delícias de arroz. Vamos ver a carninha. Espera aí. Vamos ver se ficou gostoso. Um escândalo de gostosos, fubá. Isso aqui não é uma carne. Isso aqui é um delírio. Agora vamos experimentar o purê de miojo. Eu falo que pobre se vira? Vamos ver. Gente, que delícia que ficou. Nossa, mas se eu vou fazer assim agora? Ai, que gostoso. Espera aí. Vou comer mais. Uma delícia deliciosa. Meu Deus, experimento você na casa do 6 e vocês verem. Com o temperinho do miojo, fubá. Ai, que delícia. Agora eu vou pegar um pouco de cada. Fazer misturança na boca. Olha lá. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Outro dia eu volto aqui e faço uma receita de verdade mesmo. Não só cozinhando, né? Que hoje já viu. Hoje tá um caos lá fora. São Pedro tá assim, ó. Jogando raio. Pulando, jogando raio pra cima. Tá com a torneira aberta e lavando a cozinha. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá. Como quem não quer nada. Eu vou ficar louco de feliz se vocês fuçarem mais vídeo, viu? Traga mais gente pro canal. Pra ajudar a crescer. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que eu fico louco de feliz se vocês estão felizes aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.